O acidente que deixou três pessoas feridas aconteceu na noite de quinta-feira no cruzamento das ruas Angico com Geraldo Siqueira, bairro Conceição, zona sul de Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, o veículo modelo Palio, ocupado por cinco pessoas, seguia pela rua Geraldo Siqueira e acabou colidindo na lateral do veículo modelo Onix, que seguia pela rua Angico e teria avançado a preferencial. Com forte impacto, o motorista do Palio nada sofreu. Já três ocupantes do veículo Onix ficaram feridos, sendo socorridos por duas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA Sul. Ambos os veículos ficaram danificados. A Polícia Militar da Companhia de Trânsito foi acionada e o caso foi registrado na delegacia especializada em acidentes de trânsito. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retorques.